Eita! Pega no Diferente! Se arturzinho cantou rir na teclas, ao vivo! Vem dançando, vem trabalhando, meu vaqueiro! Foi meu parceiro, um artista, lá nos tem bom Jesus! Tem que respeitar, papá! O trela de boné pra frente, de pistola na cintura ficou todo salinhante com a badidade e postura na treta só vai dar erro e a minha vaqueira, depois que ela me escolheu, só sentar pros criminóis! Não me dá pra ver, em nome de sorvete na estupereça, em bom Jesus! Tem que respeitar meu fim! Não me dá pra ver, não me dá pra ver, mas se é quando eu mandar! Em nome de da piu, tem moça, em bom Jesus! Tem que respeitar meu fim! Por meu parceiro, Matisse, lar nos tem bom Jesus! Tem que respeitar, papá! Chama aí, vai! Batralha de boné pra frente De pistola na cintura Ficou todo saliente Com a vaqueira de postura Na treta só vai dar eu E a minha vaqueira Depois que ela me escolheu Só sentar pros vaqueirem Calma, olha de vaca Relaxa com você tá Calma, olha de vaca Relaxa com você tá Bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu maca Calma, olha de vaca Pega, chato com vaqueira Bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu maca Calma, olha de vaca Relaxa com você tá Bota, bota quando eu pedi Mas tira quando eu maca Vem da pegada diferente Arturzinho cantor, rirão, teclas, ao vivo Vem descendo, vem trabalhando, representando Araújo, transporte, renação Bora, meu vaqueira Bora, meu vaqueira Bota, 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 bota Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto